Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresento uma multiplicação. 35 vezes 646. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Vamos lá! Vamos começar por aqui. 5 vezes 6. Você sabe da tabuada que 5 vezes 6 é 30. Eu deixo o zero do 30 aqui. O 3 vem para cá. Ótimo! Em seguida, 5 vezes 4. Quanto que é? 5 vezes 4, você sabe, é 20. 20 daqui mais 3 que ficou aqui. 23. Deixo o 3 aqui. O 2 vem para cá. Em seguida, eu vou fazer 5 vezes 6. 5 vezes 6, você sabe que é 30. 30 mais 2 que temos aqui. 32, professor. Beleza! Terminei com 5, coloco um zerinho bem aqui. E agora, eu vou começar com 3. 3 vezes 6 é 18, é 3 vezes 6, é 18. Eu deixo o 8 bem aqui e o 1 vem para cá. Em seguida, eu vou fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4, você sabe, é 12. 12 daqui mais 1 daqui, 13. Deixo o 3 do 13 aqui e o 1 vem para cá. Em seguida, 3 vezes 6 é 18. 18 mais 1 é 19, que eu escrevo bem aqui. Faço em seguida, faço em seguida, 1 simples adição. Vamos ver qual que será o resultado. 0 mais 0 é 0, 8 mais 3 é 11. Deixo o 1 do 11 aqui e o outro 1 vem para cá. 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é 6. Deixo 6 aqui. Em seguida, 3 mais 9 é o mesmo que 9 mais 3 é 12. Deixo o 2 do 12 aqui e o 1 vem para cá. 1 mais 1 é 2 e o nosso resultado é 22.610. Se você considerar 35 caminhões e em cada caminhão 646 caixas, teremos no total 22.610 caixas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para continuar praticando, você pode resolver essa continha aqui. Ela vai aparecer em breve aqui no nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!